e fala galera beleza sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal estamos indo no encontro de quinta-feira quinta-feira vocês estão ligados né é dia de postinho então tamo indo lá e era para eu estar indo em comboio com o pessoal mas eu não achei eles vamos ver se a gente encontra eles no caminho e é isso aí se você é novo no canal já se inscreve para acompanhar os próximos vídeos acompanhar o projeto do Peugeot aqui não é para o carrinho novo do canal aí esse projeto vai ser insano e estamos com o difusor aberto e vocês curtirem o ronco bom vamos passar agora numa das avenidas mais movimentadas da cidade a famosa Avenida Presidente Kennedy de Indyatuba deve estar lotada uma área dessa é essas horas o tranco esquerdo aqui é complicado ainda mais a Avenida chique assim que o pessoal sai para comer esquece esse horário esquece mas é da hora vamos ver se tem algum carro legal no postinho lá né que o pessoal de quinta costuma dar bastante movimento lá vocês podem ver tá tudo lotado aqui os restaurantes tudo os caras gostam de dormir na esquerda hein os caras gostam de dormir na esquerda hein os caras gostam de dormir na esquerda um camarão louco hoje é dia do pessoal tirar os brinquedos da garagem eia 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 É coro, guri! O pipoco que esse carro deu aqui também, certeza que cuspeu uma labareda de fogo. Vamos ver como é que tá aqui, de movimento. Vamos fazer o retorno, passar lá. Só não encontrei o pessoal do comboio. Os caras tão chegando ainda, cheguei primeiro que eles. Tirar a câmera da cabeça, né, só pra não parecer muito idiota. Ah, tem uns carrinhos legais aqui já, galera. Chevetinha turbo. Bom, vamos parar aqui atrás, esperar o pessoal. Pelo visto, eu cheguei primeiro que eles. Vou colocar a câmera na cabeça de novo. Será que a gente acha um lugarzinho pra estacionar aqui? Ah, lugar pra estacionar aqui não vai ter não, hein, galera. Ah, raia! E aí? Será que a gente acha um lugarzinho pra parar aqui? Não tem um lugar pra estacionar aqui, galera. A gente vai ter que parar na rua de trás. Isso aí quebrou a gente, hein. Não tem um lugar pra estacionar aqui. Bom, galera, vou caçar um lugar pra estacionar aqui. Aí eu já volto só pra mostrar os carros pra vocês. Tchau, tchau. Tchau.